Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer conhecer um pouco mais sobre o empréstimo pessoal do Bradesco. Então, se você tem uma conta Bradesco aí e está interessado em tomar um empréstimo, um crédito pessoal, primeiramente você tem que saber aí que você tem até 6 anos para pagar esse empréstimo, esse crédito pessoal, e a primeira parcela você paga apenas com 90 dias. Então, muita gente fica com dificuldade para saber quais são as condições, como é que você contrata aí o crédito pessoal do Bradesco, o empréstimo pessoal. E é muito simples, todas as perguntas são respondidas aqui no site do Bradesco. Então, você precisa contratar aí na sua agência. Então, quando você for na sua agência, você vai conhecer as condições, você vai simular o contrato, tá? E você vai liberar o crédito pessoal. Então, se você preferir, após consultar sua agência, você pode até fazer a liberação desse crédito aí, desse empréstimo, tanto pelo aplicativo do Bradesco, quanto em qualquer caixa eletrônico do Bradesco. Então, para pagar a primeira parcela aí do empréstimo, você tem até 90 dias. Isso é bom que dá um tempinho para você respirar, se organizar, tá? E você pode dividir aí em até 72 vezes, tá? Você pode parcelar seu crédito, seu empréstimo pessoal em até 72 vezes, que são os 6 anos. É óbvio que a gente sabe quanto maior a quantidade de parcelas, maior os juros que você paga. Isso aí é indiscutível, tá? Maior vai ser os juros. Mas você tem a possibilidade aí de parcelar por 6 anos. E o valor da contratação, o valor máximo, isso vai depender muito, tá? Isso é definido na hora, lá no momento da análise das suas condições, análise da sua situação financeira. E aí vai ser estipulado um valor que o banco acredita que você tem possibilidade de pagar. Enfim, então esse valor máximo aí é relativo, vai depender de pessoa para pessoa. E o dinheiro cai na conta muito rapidamente após a aprovação aí, gente. Depois da contratação, depois de você aceitar, assinar lá os termos, o dinheiro é creditado imediatamente na sua conta corrente. Geralmente no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu já fiz empréstimo pelo Bradesco e no meu caso o dinheiro caiu no dia seguinte. Mas a atendente me perguntou se eu estava com pressa, se tinha que ser naquele dia ou se poderia ser no dia seguinte. Eu disse que poderia ser no dia seguinte tranquilamente. Mas se eu estivesse com muita pressa, ela teria antecipado o processo para cair no mesmo dia. Então você pode também antecipar aí o pagamento das parcelas, tá? Você pode antecipar tanto o contrato total quanto antecipar algumas parcelas se você quiser. Isso aí pode ser feito pelo Internet Banking, tá? Você pode acessar sua conta online e vai lá na parte de empréstimo, pagamento e tem a opção lá para você antecipação dos pagamentos, tá? Se você também quiser, você pode ir na sua agência ou pelo telefone, tá? E se você tem uma conta poupança aí, você infelizmente não pode contratar o crédito pessoal, o empréstimo. Para você contratar o empréstimo pelo Bradesco, você precisa ter uma conta corrente. Se você não tem uma conta corrente, tem uma conta poupança, Eu vou deixar esse vídeo aí na descrição, ó, que te ensina como abrir uma conta corrente Bradesco em casa, pelo seu celular. Eu te mostro passo a passo. Você não precisa ir até uma agência, tá? Você vai fazer todo o processo em casa e sua conta corrente vai ser aberta. E quando você abrir sua conta corrente, automaticamente, você vai ter uma conta poupança integrada. Porque todas as contas correntes do Bradesco, elas vêm aí com uma conta poupança integrada. Aqui, se você também quer saber aí se você pode unificar aí seu contrato de crédito, de empréstimo pessoal com outros contratos, A resposta é sim, você pode, tá? E durante esse período que estávamos vivendo agora no Brasil, até o final de julho, Na verdade, até o início de julho, até o dia 3 de julho, não estavam sendo cobrados tarifas, tá? Como, por exemplo, o IOF, por conta do que nós estávamos vivendo, A crise mundial que todos os países estão sofrendo aí. Mas, depois do dia 3 de julho, sim, existem tarifas, existem impostos, tá? E a última pergunta é se você pode prorrogar aí seu contrato de crédito pessoal. A resposta é que sim, mas aí você vai ter que renegociar, tá? E provavelmente também vai aumentar os juros. Então, é isso aí, tudo que você precisa saber para você tomar seu empréstimo aí no Bradesco. Eu espero ter lhe ajudado, tá? Se lhe ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.